Opa, fala galera, nesse aqui, no vídeo de hoje, tamo continuando a série do chuchu chardis. De onde a gente parou, né, a gente vai direto para a mina. E eu percebi que eu tenho que melhorar a velocidade do trem. Tá bem ruim. Tamo. Ah, eu parei no farol, lembrei. Só um pouquinho. Controle. Tá sem? Então vamos deixar uns... 85. Perfeito. Calma aí, o que eu tenho que fazer mesmo? Voltar para o trem e meter o pé. Lá para cima. Tudo para a direita, na verdade, né. Bora. Bora. Pulei? Vamos. Nossa, tá longe, hein. Vou marcar aqui, porque eu não sei se tá na direção certa, né. Não sei se tá no negócio. Eu vi ele. Eu vi ele. Ele não vai vir, não? Ah, ele vira a cara. É que... É me foder? Essa daqui, cara Vai, otário Vaza Meu Deus do céu, velho Volta Caralho, se ferrou Melhor avancidade Ah, legal, dá pra ver o tempo Tem movimentação Quando abre mata Ai, minhas costas, cara Eu falei que eu não ia gastar Sucato pra melhorar o treino Não gastei Então tem uma, duas, três, quatro armas Diferente Tá chegando Aham O que é isso? Caralho Ah, aqui é o lugar certo, porra É a mina, né Que na verdade Eu tinha esquecido Isso vai reto Eu tinha esquecido Que eu tenho que agora Entrar na mina E sair Pegar o ovo De novo Tem um cara ali Ah, esse chato Outro lugar, cara Vai Deu dano no meu treino Pelo menos já matei um E agora Pra onde? Tem cara aqui? Ah, onde é que é? Ah, a mina ali dentro Só tinha um aqui fora Guardando a entrada E se eu pegar o ovo E sair correndo? Tem muito mais gente aqui agora Putz, tem reto pra lá Pra onde será que tá o ovo? Que isso? Não, já tô dentro da mina Interessante O ovo deve tá lá Pega o ovo Sai correndo Abaixa a ponte Calma Problema Esses caras, velho Eu não sei onde ele tá Cheio de sangue vai E tá Parece que ele tá aqui Foi pra direita Caralho Vai, vai, vai Aí, brincadeira Ele não vem aqui não, né Tô com uma cara Tô com uma cara de que vem Boa, porra Azul Azul é bonito Calma Calma Tá perto, velho Fudeu, ele vai vir Ah, é brincadeira que tu me viu Cara, que isso Pô, eu fui tão cauteloso Tomei uma papuda Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ah, velho Cadê o trem, cara? O ovo Ai, não sei onde tá o ovo Bom, perdi uma sucata Hum, ele Ele volta Ele volta, velho A cara tem Que vai ser difícil de passar, hein, velho Essa música, velho Eu abaixei a ponte Não, né Deve ter um só aqui também E tá na esquerda Caralho Eu vou tentar passar correndo Mas deixa Eu vou tentar passar correndo Eu vou tentar passar correndo Não, né Ele me viu. Tá. Salvou o jogo? Não vou parar. Dá licença. Se der, você vai ver quem vai atirar em quem agora. Deixa eu ver só. Calma aí. Hum? Gostou dessa? Faltou um ovo. Vamos seguir por aqui. Já que tá literalmente do lado. Deixa eu ver. Dezesseis. Vamos. Faltou. Tá ali. O meu medo é o do Tchuchu atacar meu trem sem eu estar nele. E perder por causa disso. Por que entra aqui? Pela porta, né? Ah, tem nada mais sucata. Sucata, sucata. Assim, se ele aparecer literalmente agora. Ele vai no meu trem? Tem um cara ali. Não é mesmo o cara? Não. Você é o arquivista de quem meu pai falou? Mas fiquei decepcionado. Por ele ver que ele escolheu ficar no continente em vez de voltar com você. Não quer dizer que sua ajuda não seja apreciada, mas poderíamos ter a ajuda dele também. Ele quer dizer da Eugênio? Se você ainda não ficou sabendo, o chefe da Minnie e o Warren estarão protegendo os objetos. Assim, eu já sei. O nosso plano principal é de suminhar o Charles em uma duela e lhe lutar para a morte. Nós devisemos uma perfeita como uma precaução que pode ajudar a o derrotar. Vamos atentar esses explosivos remotos em cada um dos pilares de apoio. Sob a ponte de madeira lá fora. Depois, encontre-me aqui. Isso aí vai ser tipo uma armadilha para o Charles, né? Está bem aqui. Aí, tem outra aqui? Então, eu vou aqui e depois eu vou no vermelho. Não, não vou não. Quero as missões secundárias. Isso aqui não vai me dar nada, esse cara, eu acho. Só arma. E eu não quero, eu não estou a fim de arma. Mas tem sucata lá, né? Então, deve ter sucata. sempre bom. Ah, tinha um bagulho aqui, ó. Motinho de reunião. Discuti o último plano de batalha com todo mundo e ninguém fez objeções. Toda a equipe sabe o que fazer e definirá as direções dos trilhos quando chegar a hora. O arquivista só precisa se concentrar e estralhaçar aquela fera. Manter distância e levar Charles ao ponto mais fraco dele. Meu pai deve estar de volta em dois dias. Aí podemos dar a ele um iol caçador, a Charles e outros suprimentos que juntamos. Nós nunca quisemos tomar medidas tão extremas contra o Aaron e os outros mineradores, mas ele já foi longe demais. Charles precisa ir embora e o Aaron não precisa ficar no nosso caminho. Quer dizer, não vai ficar. Cadê meu trem falando isso? Tá mais pra lá. Nossa senhora. Como é que eu vou armar uma explosiva aqui? Não fala onde? Qualquer lugar? Ah, não. Pera, aqui. 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 Faltou uma bomba, gente. Vamos lá falar com o cara por agora, né? Essa é a ponte mais alta e fraca da ilha, então se Charles a cruzar poderíamos mandar ele para o inferno. Estarei de prontidão para detonar as gargas, mas ainda depende você evocá-lo e combatê-lo. Chave do tempo. Quando você estiver preparado o suficiente, poderá entrar e lutar a batalha da sua vida. Hum, bem aqui no meio. necessário, evoque Charles com os ovos e termine o reinado de... Então falta um ovo ainda. Eu já não fiz essa missão? Eu passei aqui. Charlie? Vou ficar aqui dentro, foda-se. Foda-se. Bom, vamos lá, né? O que é que tinha que ficar aqui? Pegar meu trem primeiro. Quero indo eu, não. Aqui deve ter sucata. Então, o lendário caçador finalmente chegou. Sabe, meu falecido marido construiu uma arma para ajudar a lutar contra Charles. Mas os capangular roubaram o cano e a levaram para o campamento. O Bob era um homem tão corajoso. Muito mais crazújo do que você, aposto. O que você tem que deixar a arma e roubaram essas outras partes? Você pode colocar isso aqui. Só me faça um favor. Você vai acabar usando. Nome-lo Bob. Nome-lo Bob, na memória do meu anjo. Ai! Que susto, caralho. Meu Deus, já achei... Caralho, já achei... Já achei que era o Charlie já nas costas, jovem. Desculpa, querida, mas... Não vou te ajudar. Agradecer a intenção, viu? Essa casa aqui. Fudeu. Entra aqui dentro. Meu Deus do céu. Ele tá ali fora, velho. E aí, o que agora? O que eu faço? Eu não consigo matar ele na mão. Cara, o bicho tá todo a vapor, velho. O bicho tá bolado. Esboço do sermão. Deus está muito, muito bravo. Eu acho, provavelmente. Charles é o diabo? 96% de certeza. Sempre sorrateiro. Aranha contra cobra. Aranha tem mais pernas, geralmente. Deus sempre vence? Espero. Espero? Sacrifícios. Perder voluntários. Não chorar muito, só um pouco. Oração de encerramento. Limpar tudo. Mano, o Charles tá muito bravo, velho. O que que eu faço? Uh. Corpreta. Meu Deus, ele... Ele não ataca o meu... Ele não ataca o meu trem enquanto estiver, tipo, nas casas. Porque... Ia ser injusto, né? Se eu fosse, por exemplo, na menina pegar o ovo e ele tacar seu meu trem, eu perdi o jogo. Mano, olha ali, olha ali. Caralho. Caralho. Ele tá ali. Mano, ele não vai me deixar em paz, velho. Bicho do demônio, cara. Ele tá aqui, velho. Ah, vou ter que sair correndo pro meu trem. Ele tá me cercando. Que desgraçado. Meu Deus, ele tá me cercando. E agora? O que que eu faço aqui, cara? Ele... Que filha da... Mano... Nossa, ele tá muito atiçado. Fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Não vai dar tempo de eu correr, né? Pra outra casa. Se ele tá aqui, velho. Sai daqui, vagabundo. É eu, hein? É eu, hein? Ai, velho. Eu vou ter que correr pro trem e acelerar. E vai espantar ele. Mas eu quero deixar ele primeiro em um... Pra um a um... Pra uma direção que eu consiga correr. Vamos ver. Ou ele foi embora. Ai, que medo de sair, velho. Que medo de sair agora. Ai, gente, hein? Eu vou... Você é correndo. Não. 70 metros. Aproveita que ele saiu. E a corinha? Calma, calma. Opa, como vai? O arquivista. Em toda a sua glória radiante. Qual deixou comigo a chave de uma das minas que contém um ovo? Mas, antes de entregá-lo, eu tenho que avisar sobre uma coisa. Existe um santuário antigo na ilha. Uma espécie de pirâmide. Com um prisma pepuliar no topo. O prisma parece ter sido projetado para um propósito, destruir ovos de monstros. Três espaços estão esculpidos no prisma, onde os ovos se encaixam perfeitamente. Quando está totalmente carregado, um feixe enorme de energia é emitido, aparentemente extraindo dos próprios ovos. Os amontinados esperam que esse evento atraia a Charles para uma luta mortal. Agora, um aviso sério. Charles tem a capacidade de absorver energia de explosões. Ih, e a ponte? A explosão, pô. O que fortalece e o deixe furioso. Já vimos isso antes, e pode ser que ele seja ainda mais perigoso. Desta vez. Tá, tem que recuperar mais um ovo. Essa porta aqui, hein? Abre, não? Na reunião ontem à noite, Greg nos contou uma conspiração maluca sobre o Arryn, tentando usar três aranhas para dominar o mundo, como parte da equipe que trabalhou no templo. Não estou nada convencido. Enquanto o prisma extraia a energia vital de um monte de ovos, Charles nos atacou pela primeira vez. Ele não só lutou como o demônio enquanto os ovos estavam sendo destruídos, mas quase dobrou de tamanho enquanto lutava. Como se estivesse consumindo a energia. As pernas dele ficaram maiores e mais fortes, enquanto o resto ficou mais distorcido, bem diante dos nossos olhos. Os que sobreviveram nem conseguiram entender o que tinham acabado de ver. Foi quando o Arryn escondeu os ovos e ordenou que nós os protegêssemos. Foi quando ele começou a evacuar as pessoas. Foi quando tudo deu errado. Eu sei que o Arryn tem muitos segredos, mas não consigo deixar de pensar que, desta vez, ele pode estar tentando nos proteger. Pior que não tem as missões opcionais, não está nem na direção da principal. Só vou fazer se estiver na direção. Senão fica meio esquisito. Vamos marcar aqui. E tem que ir para a esquerda. Calma. É isso mesmo. Bom, vamos lá, né? Que Deus nos proteja. Vou tentar de perto. Vai que ele não me vê, né? Não, eu ia para chamar a atenção dele. Azul é sacanagem. Pior que eu não sei se... Como é que eu sei se está indo para a esquerda ou para a direita? Tudo errado, tudo errado. Cara, ele foi muito longe. Vamos marcar nossa traça Pra cá Tem uma casa? Não Tem um monte de casa na verdade Eu troquei Não tá funcionando E agora? O que que eu faço? Não vai a pé, né? Não é possível Ah, trocou sim Meu cara ficou bravo Hum, tinha um bagulho ali Ô porra Calma aí Calma aí Vou parar ali, na verdade É que é muito Muita negócio Muita rocha Calma Calma Dá um medo de sair do trem, véi Agora a gente marca bem aqui Bora É sério Eu acho que ciente Eu acho que ciente So Ai Meu Deus do céu Aqui é o início do jogo Vaza daqui, desgraçado Ai Caralho, onde é que eu tô agora? Nossa, tô lá longe Meu Deus, cara Consegui afundar ele Vamos voltar Aqui é o início do jogo, né? Onde eu saí com o trem pela primeira vez Acho que o corpo dele tá no chão ali ainda Lá na frente Questão Nossa senhora Eu voltei muito, velho Que bicho desgraçado Pô, se ele Se ele aparecer de novo Eu não tenho um sucato pra ficar recuperando vida, não Eu só vou desistir É por isso que tem que explorar, né, Vinícius? Busca de sucato Tá bom, tá bom Isso aqui já vai me ajudar pelo menos um pouquinho de nada Ó, tá pra esquerda Ó, tá pra esquerda, então eu vou pra esquerda, certo? Certo Aqui tem que tá pra direita Aqui tem que tá pra direita, vamos ver A porra A porra Calma Cadê? Cadê? Não tô enxergando Cadê? Cadê? Agora vai Marca aqui Beleza Nossa, deve ter muito guarda aqui, velho Esse aqui Comecei aqui É o último ovo, né? Bom, gente Eu vou ficando aqui por aqui Da próxima vez eu venho daqui, né? Muito obrigado por que eu cheguei até agora Se inscreva no canal Me ajuda demais Deixa o like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau